Sou um pequeno bule Sou um pequeno bule robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule, muito prazer Te dou um exemplo do que posso fazer Giro a minha alça pro lugar do meu nariz É só virar, estou pronto pra servir Sou um pequeno bule robusto e feliz Essa é minha alça e esse meu nariz Cheio de vapor, um assobio vai ouvir É só virar, estou pronto pra servir 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 É só virar, estou pronto pra servir